Fala, galera! Bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. É isso aí! E hoje estou trazendo para vocês mais uma aula de resolução de Alfa-Alfa, Concurso Interno da Marinha, prova de 2020. Você deve estar se perguntando, mas Valentim, para que você está fazendo a prova de um concurso interno da Marinha? Primeiro, que são excelentes questões de matemática, dá uma olhada. Não desperdiçamos matemática nesse canal. E segundo, é claro, para ajudar o aluno ou aluna que está na luta por essa prova. É claro, não poderia deixar de pedir para quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Isso ajuda muito na continuidade desse trabalho, que eu já deixei bem claro o quanto gosto de realizar. Agora chega de papo e vamos às tão esperadas questões. Fala aí, pessoal! Sejam bem-vindos à questão de número 10. E é uma das questões que eu considero mais difíceis, não só dessa prova de 2020, mas das últimas quatro edições, pelo menos. Essa edição de 2020 eu vou mostrar duas questões que eu achei bem difíceis. E para o aluno que não está muito preparado, seria muito tempo que ele ia depositar nessa questão. É olhar e ver que está difícil e talvez ganhar tempo em outra seja mais lucrativo. Esse é um concurso onde você precisa de um máximo de pontos no menor tempo possível. Então, vale a pena aí prestar atenção e ver o que você sabe e o que você não sabe. Preparo! E eu estou aqui para ajudar nisso. Vamos lá! Questão de número 10 diz que se A e B são arcos complementares, começamos aqui com o nosso desempenho. Por quê? O que é ser complementar? Significa que A mais B tem que dar 90 graus. Complementares 90 graus, suplementares 180 graus. Isso aqui vai fazer toda a diferença no final. Só que o que vai fazer toda a diferença é que ele quer o seguinte. Primeira volta positiva, né? Significa que eu estou ali de 0 a 360, o valor de cada um. E que seno de A mais seno de B sobre seno de A menos seno de B é igual a raiz de 3. Ele quer saber o valor disso aqui que a gente vai mexer no final. Bom, pessoal, o que eu falo? O preparo é muito importante. E por que isso? Essa questão aqui com uma fórmula de produto de arcos, ela fica bem interessante. Por que isso? Quando você lembra que, vamos lá, lembretes. Seno de A mais seno de B é igual ao dobro de seno de A mais B sobre 2 vezes cosseno de A menos B sobre 2. E tem mais. Seno de A menos seno de B é igual ao dobro de cosseno de A mais B sobre 2 vezes seno de A menos B sobre 2. Ou seja, o dobro do seno da soma vezes o cosseno da diferença. E embaixo é ao contrário. Bom, para que servem essas fórmulas? Vamos ver aqui onde é o pulo do gato. Seno de A mais seno de B, substituindo a fórmula, eu tenho 2. Seno da soma sobre 2 vezes o cosseno da diferença sobre 2. Correto? Bom, e aqui embaixo eu tenho sobre seno de A menos seno de B. Olha a fórmula aqui. O dobro do cosseno da soma sobre 2. O dobro do cosseno da soma sobre 2 vezes o seno da diferença sobre 2. Seno da diferença sobre 2. Igual a raiz de 3. Ah, Valentim, para mim só ficou mais feio. Mas aí que você se engana e eu vou te mostrar o porquê. Realmente feio, tá. Mas tem uma lógica maneira que é isso aqui. Aqui que é o pulo do gato. Que é a informação de que são complementares e que sua soma dá 90 graus. Por quê? Olha para cá. Soma. Soma. Então vai dar 90 graus aqui. E vai dar 90 graus aqui. Então olha só o que eu tenho. O dobro do seno de 90 sobre 2, que é 45. Vezes o cosseno da diferença sobre 2. Cosseno de A menos B sobre 2. Tudo isso sobre o dobro do cosseno de 90 sobre 2, que é o quê? Cosseno de 45 graus. Vezes o seno da diferença sobre 2. Igual a raiz de 3. Por que tanta felicidade? Você pode não lembrar quanto vale. Mas seria interessante lembrar que o seno é igual a cosseno, no caso do 45 graus. Seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2 e cosseno também. Uma dica boa é que a tangente é seno sobre cosseno. Isso significa o quê? Que se você dividir o seno pelo cosseno da tangente. E como a tangente de 45 é 1, significa que o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais. O 2 corta com 2 também e agora ficou um pouco mais bonito. Ah, o Valentim é um senhor de ver beleza nisso. Vamos lá. Cosseno sobre seno do mesmo ângulo, A menos B sobre 2, igual a raiz de 3. Lembra que eu te falei que a tangente é o seno sobre o cosseno? Que tal se eu inverter o lado esquerdo? Ou seja, seno de A menos B sobre 2, sobre cosseno de A menos B sobre 2. Inverti. Só que eu tenho que inverter o lado direito também. Inverter o raiz de 3 dá 1 sobre raiz de 3. Ah, Valentim, mas por que isso? Seno sobre cosseno é a tangente. Então, eu tenho do lado esquerdo, tangente de A menos B sobre 2, igual a... Preciso racionalizar para não ficar raiz no denominador. Então, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3, você vai ter o quê? 1 vezes raiz de 3 é o próprio. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Ou seja, a tangente desse ângulo aqui é raiz de 3 sobre 3. Está quase acabando. Ainda vou cair em um sistema, uma coisa que vou tentar resolver em algum espaço aqui. Bom, agora, aonde eu quero chegar com isso? Tangente que dá raiz de 3 sobre 3? É a tangente de 30 graus. Isso significa que... Ah, vou botar o card aqui da aula que eu falo sobre a tangente, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Aquela tabelinha que eu mostro para vocês como descobrir a tangente de 30, 45 e 60. Muito importante vocês estudarem isso, né? Para essa prova. Por mais que essa questão possa ter sido muito difícil, pode vir uma mais trivial, onde você, sabendo o básico, você consegue sucesso. Então, olha só. Tangente de 30 graus, porque ele fala que é a primeira volta positiva. Então, 30 graus da raiz de 3 sobre 3. Então, olha só o que eu tenho. A menos B sobre 2 igual a 30 graus. Multiplicando cruzado. A menos B igual a 60 graus. Mas aonde entra o sistema que eu falei? Caraca, Valentim, que questão difícil, mano. Vamos lá. A soma não dá 90, que a questão já começa informando isso. E a diferença a gente não achou que é 60? É um sistema dos fáceis. Se eu somar a linha de cima com a de baixo, o B corta. 2A igual a 150. Isso aí. Metade de 150, 75 graus. Cara, pode não parecer, ou pode parecer pouca coisa. Mas você achou o ângulo A, 75 graus, e vai achar o ângulo B agora. Que é fácil. A soma não tem que dar 90? Se o A é 75, o B é 15 graus. Agora nós vamos responder. Caraca, não acabou ainda? Não acabou ainda. Ele quer o seno de 3A sobre 5, mais cosseno de 3B. Vamos substituir no lugar do A. No lugar do A, nós vamos colocar 75 graus sobre 5, mais cosseno de 3 vezes o B, que vale 15. Ok? Então, olha só. Vamos dar uma enxutada aqui. 3 vezes 75 sobre 5. 75 dividido para 5, você tem aí 3 vezes 15, 45. Então, tudo isso aqui vai dar 45. Mais cosseno de 3 vezes 15, que é 45. Que é a raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2. Como o denominador é igual, soma em cima, 2 raiz de 2, e repete embaixo, sobre 2. Se você está acompanhando nas aulas, eu já indiquei soma de fração para vocês, com cardzinho e tudo. Corto 2 com 2, resposta raiz de 2, letra C. Se você é apressadinho, acelerou a aula para o final e viu essa tela toda rabiscada, eu sugiro que volte e acompanhe os passos, né? Como eu já disse desde o início, essa para mim é uma das questões mais difíceis da prova, né? E das provas anteriores. E aí, como é que é? Você ia até o final? Você ia desistir? Você ia ganhar tempo fazendo outra? Ia investir em português? Como é que ia ser? Isso é você que decide. Eu só estou aqui para tentar te preparar o máximo possível. Beleza? Sem mais para essa questão. E aguardo vocês na próxima. Valeu! E aguardo vocês na próxima.